O vídeo de hoje é para mostrar comprinhas e recebidos. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo! Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. E quem que não gosta de compartilhar com as amigas as comprinhas, o que a gente ganha, não é mesmo? Então eu tô fazendo exatamente isso. Eu tô vindo compartilhar com você as comprinhas que eu fiz, o que eu ganhei e por que eu comprei. É legal a gente saber, até pra poder ter uma noção se você tá afim de comprar uma coisa ou outra, qual foi o motivo que eu comprei, a minha opinião sobre o produto. Então vem que eu vou te mostrar, tá? Então olha, fiz uma comprinha onde? Drogaria Venâncio. Adoro essa drogaria, ela tem aqui em todos os lugares. Ela tem produto de beleza, ela tem produtos pra corpo, pra tudo, remédio, tudo, tudo, tudo. Você encontra tudo lá. Consegui comprar esse produto aqui da Neutrogena, que são três lenços de decido, esse gel de limpeza e esse é de stringente. E eu comprei esse kit por R$41. Eu tive 50% de desconto. Só pra você ter uma ideia, esse produto aqui fica em torno de R$25. Esse também, mais ou menos isso. Então valeu super a pena essa comprinha. Aproveitei e fiz a reposição de uma base que eu tava precisando e também estava super curiosa. Que é essa base aqui da Tracta. Eu tava querendo muito experimentar essa base da Tracta. E essa aqui é uma base em mate, de alta cobertura. Quero ver até numa pele madura como é que ela fica, como é que ela se comporta. Então assim, vou começar a usar e vou contar o que que eu achei. Essa base, eu comprei ela por R$30,33. Que custou essa base pra mim. Aqui tem 40 gramas. Então assim, vamos experimentar, né? Uma outra coisa que eu queria muito, 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 era esse produto aqui, olha, da Aspa. É esse velvete aqui, que ele tira a oleosidade. Então assim, eu vi uma colega usando e fiquei chocada. Chocada. Ela colocou e o negócio ficou assim, punk. Então eu quero testar em mim, na minha pele, pra eu ver se realmente é isso. O objetivo é você tirar a oleosidade. Dá aquela chateada e ele tira tudo. Então ó, na bolsa, pequenininho, tô assim, com muita expectativa. Eu comprei ele por R$17,23. Então aqui tem 55ml. Dependendo da quantidade de vezes que você usa, deve render bem, né? Vamos ver? Vou testar e vou contar. O outro batom que eu tava curiosa pra usar é esse batom aqui da Essence de Pose. E é um batom até lançamento de uma blogueira conhecida como Evelyn Hagley. Ó, o preço tava legal. Eu comprei por R$17,23. E assim, gostei da embalagem. Achei a embalagem, assim, bem legal. Então ele é mate. E a cor foi exatamente a cor que eu estava querendo. Uma cor assim, bem acinzentada, sabe? Pro inverno. Então, tô super curiosa. Tem um cheirinho, assim, de talco doce. Mas tô super curiosa pra usar. E você já sabe que tem resenha de batom lá no blog. Não deixa de conferir. Vou deixar um... Ó, vou deixar uma resenha de batom aqui em cima pra você olhar. Ó, vai lá olhar. Se você acompanhou essa movimentação toda que o Boticário fez pra você se cadastrar e ganhar um produto, saiba que eu também fui nessa movimentação. Não perdi a oportunidade. E eu fui lá no Boticário e fui resgatar o meu brinde, de acordo com a inscrição. Dá uma olhadinha aqui como ele tá. E eu vou... Tá lacrado, né? Dá uma briga. Eu quis mostrar pra você a comprinha. Então, aí, muito bem, né? Você sabe como é que é. Porque chegando lá você tem desconto. Você pode comprar um outro produto com desconto. E aí, eu aproveitei e comprei esse sabonete líquido. Porque eu sou apaixonada por sabonete líquido. E eu não conhecia esse aqui. É dessa linha Cuide-se Bem. É o rosa e algodão. Eu amei o cheiro maravilhoso. Então, eu fiquei super, super curiosa. Ó. Tá aqui. Vou experimentar ele também. Vou contar pra você se vale a pena, se não vale a pena, o que que eu achei. Eu tive também alguns recebidos. E um deles foi a Kiss que me mandou. Ela me mandou duas novidades. Duas novidades. Porque eu fiquei louquinha de pedra. Dou o quinho de pedra. A primeira coisa é essa. São essas unhas aqui, ó. Alto polantes. Gente, achei o máximo. O máximo. Tem o tamanho médio e o tamanho curto. Então, eu tô louca pra experimentar. Ver como é que funciona. São 24 unhas. É uma festa, né? A pessoa aqui tem 10 dedos e 24 unhas. Outra coisa que a Kiss me mandou foi essa escova facial de limpeza profunda. Deep facial. Gente, achei muito, muito legal. Quero muito, muito usar. Ela vem com três escovas. Na verdade, ela tem também uma escova que é corporal. Facial, que é uma esponjinha que ela é bem macia. Tem uma escova facial também que você consegue fazer toda a limpeza. E tem uma escova corporal, que é o plus da coisa. Você pode estar fazendo a limpeza, né? E passar no corpo também. E o mais legal de tudo... Acho que eu digo ao contrário. É, eu digo ao contrário. O mais legal de tudo é que, assim, você pode usar esse aparelho debaixo d'água. Para tudo. Você põe as pilhas, pega o aparelho e... Debaixo do chuveiro. Não é show, gente. Estou, assim, desesperadamente curiosa para usar. Então era isso que eu queria te mostrar. Minhas comprinhas e o que eu recebi da minha parceria. Para você dar uma olhada e já saber que vai vir muita resenha legal por aí. Tá legal? Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um gostei aqui embaixo. Para ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, aproveita agora. Se inscreve, clica no botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo. E já vem fazer parte do canal Mulher Mais de 40. Tá ok? Espero muito que você tenha gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.